A CIDADE NO BRASIL Isso deve ajudar. Se eu usar isso nas flechas, pode me dar uma vantagem contra a trindade. A CIDADE NO BRASIL 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 A RAILLA A A TIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É T credんだ Isso aqui. Croft chegará aqui logo. Olho vivo. É bom você voltar logo. Homem é abatido. Certo. Vamos lá. Sem munição. Cobertura. Não atirem. Acho que ela se moveu. Não atirem. 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 O que está acontecendo? Você não vai gostar do que eu farei quando eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que você achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar. Você não vai gostar do que eu te achar do que eu te achar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Você não vai gostar do que eu te achar do que eu te achar. Não pode se esconder de mim, Hork. Se você vai morrer, porra. Aqui é o Hork. Foi chamado de volta a Khan. Winters, a Kraft é sua. Hork! Acampamento, aqui é Cardinal 2. Reforçam no solo. OK. Isso é o primeiro. Vamos atingir os mais conquistáveis. Croft, eu sei que você está ouvindo. Vou ser a última voz que vai escutar. Vamos atingir a lá. Merda! Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos. Vem pra cima. Vendei, vendei, vendei. Cardinal 2, caindo. Vendei, vendei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Não. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah. Não. Não. Qual era a pista? Não. Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés Lopes, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São João, como uma igreja de São João, é um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Pai Titi. Vamos. A estrada é para cá. Podemos sair daqui e falar com algumas pessoas? A estrada é para cá. A estrada é para cá.